Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal. O vídeo de hoje vai ser um vlog de quê? De dona de casa, porque eu também sou dona de casa. Tô com várias coisas, vários projetos aí que eu pude botar em ordem, mas um deles é ser dona de casa. Então eu tava pensando, compartilho com o pessoal minha rotina da manhã ou não, mas eu vou compartilhar. Acabei de chegar da academia agora, vou dar uma geral aqui na casa e vou compartilhar com você. E aí é pra inspirar você, mulher. Levanta a bunda da cadeira e vamos limpar essa casa, vamos limpar juntas, tá bom? Então vamos lá. Se você gosta do tipo de vídeo, vai clicando no gostei. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva aí e ative também as notificações. Vou deixar o Instagram aqui embaixo pra você me seguir por lá também, tá bom? Então vamos que vamos. O sofá aqui na sala, como vocês já sabem, eu deixo ele formadinho pra não encardir ainda mais, porque ele ainda está sujo. Apesar de a gente ter mandado lavar, mas ele ainda está muito encardido. Aí eu não sei se eu vou lavar de novo ou se eu vou mandar forrar. Deixa aí nos comentários o que é que vocês acham. O que é que vocês fariam? Mandava lavar de novo, tentava lavar umas duas, três vezes. Cada lavagem é 150 reais. Eu mandava forrar logo de vez e aí mandava também fazer um forro do tamanho do sofá pra poder sempre tirar e lavar. Essa molequinha aqui, ó, Lulu ganhou no aniversário dela agora. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar passando aqui nos cards e vou deixar também o link aqui na descrição, tá? Pra se você não assistiu, ir lá assistir. Porque tem muitas dicas também de decoração. Então se você for fazer uma festa simples, alguma coisa assim, esse vídeo vai te ajudar. Aí eu geralmente eu deixo assim, ó, sentadinha aqui pra quando ela chegar da escola. Tchau. 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 Pronto, gente. Gente, sala concluída, agora vamos pro próximo ambiente. Aqui é bom porque a casa é pequena, então rapidinho a gente arruma, mas rapidinho bagunça. E quando bagunça o ambiente, tipo, bagunçou a sala, a casa tá toda bagunçada. Vocês precisam ver como tá a cozinha, tá? Tudo de perna pro ar, mas vamos. Olha a bagunça. Tirar essas coisas daqui. Aqui só faço as coisas fora de lugar mesmo. Errar. Ó, gente, eu tenho essa misturinha aqui que a gente usa todo dia. É desinfetante, água e álcool. A gente bota e limpa a maioria das coisas. Eu também faço misturinha pra limpar fogão e geladeira. Depois eu vou gravar um vídeo só com essas misturinhas caseiras. Pra quem quiser. Que é uma mão na roda, viu? E além de limpar, porque eu não uso mais multiuso. A gente usava muito multiuso. Só que multiuso ficou caro, né? Aí, o que é que acontece? Parei de comprar e falei, ah, vou fazer minhas próprias misturinhas. Além de economizar, vai sair do meu jeito. Às vezes eu boto também água sanitária. Desinfetante e água. Também é muito bom. Pra limpar, tipo, balcão, essas coisas. Mas, na maioria das vezes, eu vou botar água sanitária. Pra poder danificar outras coisas. Prontinho, mesinha limpa. Agora eu vou pegar outro paninho pra poder limpar as cadeiras. Aí, ó, eu volto também nas cadeiras. Como é de plástico, pra ficar cheirosinha. Limpa, né? Vou limpando e fazendo o almoço. Prontinho. 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 Prontinho, salinha pronta, agora eu vou buscar as meninas na escola e retorno pra cozinha e os quartos. O quarto das meninas já tá arrumadinho, só vou arrumar o meu, cozinha e acabei por hoje, aí lavar o banheiro. Prontinho, agora eu vou varrer e terminei o quarto. Então pessoal, agora vamos para a parte pior da casa, que é a cozinha, como vocês estão vendo, tudo fora de lugar. Então vou colocar as coisas no lugar, colocando as coisas nos lugares aqui, já alivi a bagunça, lavar os pratos. Arrumpou o balcão, tá arrumada a cozinha, então vamos lá, tá? Ah, e eu quero te lembrar, se você ainda não clicou no gostei aqui no vídeo, pra você clicar aí embaixo, tá bom? E é isso, vamos arrumar, porque tem muita coisa pra fazer. E é isso, vamos lá. 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 No chão eu vou colocar um pouquinho de desinfetante. Eu tô usando esse daqui da Uau, a gente usa há um tempo já, porque ele é uma delícia e ele é bem concentrado. Aqui é só pra tirar uma crosta, aqui é só pra tirar uma crosta, algum pingozinho que caiu no chão, alguma coisa do tipo, e ficar a cozinha cheirosa. É só pra tirar uma crosta, sabe? Eu deixo os pratos aqui, aí eles secam, então a maioria deles seca sozinho, de tardezinha eu só faço enxugar os que ainda estão molhados e guardar o restante. Aliás, então é isso, agora eu vou limpar o banheiro. E aí, então, o banheiro fica bem cheiroso com essa misturinha que eu faço. Aproveito, aproveita aqui essa água do chão, aproveita aqui essa água do chão. Pronto, agora eu vou terminar o processo, porque a memória do celular já tá acabando, então não vai dar pra finalizar o vídeo. Aí eu vou terminar todo o processo do banheiro e retorno. Então, gente, o banheiro já tá limpinho, eu também já tomei meu banho, o banheiro tá aqui cheiroso, uma delícia. Então, bom tomar um banho no banheiro bem limpinho, cheiroso, né? Dar aquele ar de frescor, delícia. E eu vou finalizar o vídeo aqui. Lembrando que eu não estou ensinando ninguém aqui a faxinar sua casa, nem nada. Na verdade, esse vídeo é mais pra motivar você. Tem dias que a gente acorda com aquela preguicinha, né? Não tá afim de fazer nada em casa. Mas uma casa limpinha, com tudo no lugar, por mais que não seja uma faxina pesada que a gente faça, mesmo que a gente faça o básico, traz aquela paz, a gente fica num ambiente mais gostoso, consegue fazer nossas tarefas melhor. Eu mesma fico muito estressada quando vejo tudo fora do lugar, tudo bagunçado, me dá harmonia. Eu fico logo chateada. E às vezes até comigo mesmo, porque eu deixei aquela bagunça ali se perpetuar, né? Então, quando tá tudo limpinho, organizado, Ah, eu sento, eu vou fazer alguma coisa, eu vou assistir um dorama. Porque tá tudo limpo, tudo organizado, sem muito barulho, tudo cheirosinho. Eu gosto. Então, é isso, gente. Se você também tem alguma dica, alguma forma que você faria diferente, ou alguma dica pra me dar, deixa nos comentários. Eu vou amar saber e botar em prática as suas dicas, tá bom? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Clica no gostei. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha o vídeo pra motivar alguém, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.